Olá pessoal, eu sou o Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje a visita técnica é em Badiba City. Venha conosco conhecer mais uma obra da Construtora União. E para você que gostou da nossa obra, venha você também ser um cliente da Construtora União. Seja mais um cliente feliz, Construtora União, você sonha, nós realizamos.